Uma ideia legal que fica um charme na casa são os modelos de telhados, telhados sobre telhados, telhado caído para um lado, caído para o outro, fica muito bacana mesmo. E aí pessoal, beleza gente? Olha só, sou Pedro hein? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Se já está inscrito no canal, valeu mesmo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí, tá bom? Fique aí interagindo com a gente aí no canal Caminho Certo. Olha só, essa casa perfeita para você que tem um terreno com mais de 10 metros de largura. Vamos começar aqui, olha só. Eu trago aqui uma planta, que é a planta baixa dela, para você se basear aí, tá? Para você ter uma noção aí, uma ideia aí, tá? Eu coloquei aqui algumas medidasinha que podem ser muito útil aí para você. É claro, se você achar que está pequeno, você pode se basear no desenho e fazer as alterações, tá bom? Fazer os ambientes maiores e um pouco, tá? Se o seu terreno cabe, vai ficar bacana. Então, vamos aqui, vamos começar aqui com esse coraçãozinho azul aqui, ó. Tem uma varanda de frente, tá? Ali é um acesso ali para cozinha, que fica aqui, ó. Cozinha de 2,35 por 5, tá? Nessa parte aqui. Aqui eu tenho uma sala, tá? Uma sala bacana aqui. E essa casa, ela tem três dormitórios, olha só. Um quarto maior aqui de frente, que é o de casal com suíte, ok? A suíte de 2,5 por 1,20, ó. E o banheiro social também, do mesmo tamanho, ok, pessoal? Então, um corredorzinho aqui, tá? E mais dois quartos aqui no fundo. Um com 2,75 por 4 e outro com 2,75 por 3,5. E saindo aqui, tá? Beleza? Saindo aqui fora, aqui nós temos varanda aqui no fundo, tá? Uma varanda super grande de 3 por 7,5. Só faltou aqui na planta a janela da cozinha, mas lá no desenho 3D vai estar lá, tá bom? Beleza, então. Uma super casa que você pode se inspirar. Vamos ir aqui, olha, sair dessa planta abaixo, que é muito sem graça, tá? Só serve mesmo você ter uma noção do tamanho. Mas o bacana mesmo é aqui, olha só. O 3D da casa, olha que charme aqui no caso. A frente da casa, olha só, que show. Telhado sobre telhado, dois tipos de telhado, um mais baixo do que o outro, né? Tipo telhado sobre telhado, caído para a frente, esse deitado aqui. E mais os outros telhado caído para o fundo, seguindo aí o quase o mesmo modelo. E essa varanda de fundo bacana. Essa aqui é a casa do Jackson de Florianópolis. Estava até esquecendo já de falar o nome dele, olha só. O Jackson de Florianópolis, ele tem o terreno dele, gente, de 12 por 30. E ele vai construir assim uma casa estilo de campo. Ele mandou essa planta, tá bom? Deixa eu virar aqui para mostrar ela por dentro agora, olha só. Ele mandou a planta e pediu uma casazinha básica que ele quer construir lá no terreno de campo dele, tá? Na chacra. Que é uma super varanda no fundo. Até já fiz a varanda, coloquei uma mesa bonita ali lá. Olha que show de casa. Um espetáculo. Ali faltou a janela, mas eu vou colocar essa janela ali. Calma aí, deixa eu colocá-la rapidamente lá. Calma aí, deixa eu colocá-la. Beleza, voltando aqui, olha lá. Pronto, temos a janela de cozinha. Exatamente as janelas todas nos estilos madeirado. Olha só que fica muito bonito. Para uma casa de campo, fica da hora mesmo. É um puro charme, tá? As janelas madeiradas, todas nos estilos de madeira. Olha só. Na frente eu coloquei elas branquinhas, né? Só para você ter uma noção, ou já que são uma ideia. E se realmente fica bacana mesmo elas branquinhas, ou elas no estilo mogno mesmo, né? Na cor para jular. Para representar bem aí a madeira. Uma casa perfeita, que você pode estar também se inspirando aí, olha. O terreno do Jacques, ele é terreno de 12, tá? Você observa aqui na planta, nas medidas básicas. Olha, a casa ela tem 10 de largura. Eu deixo somente um corredorzinho, que seria esse corredor aqui, olha. Na lateral de 1 metro, tá? Basta 1 metro aqui, que só tem duas básculas de banheiro ali. Então, não tem precisão de você deixar uma metragem maior de 1,5 ou 2 metros. Agora, se você quiser também, fica aí à vontade, beleza? Até porque o desenho é inspirador, tá? Para te ajudar. Então, você fica aí à vontade para escolher, até mesmo alterar os tamanhos dos cômodos aí. Beleza, gente? Qualquer coisa, Jacques, é só você me falar aí, tá? Ele que é de Florianópolis. Aliás, um abração forte para você aí. De Florianópolis, beleza? Beleza, tá sempre aí interagindo aí com a gente aí no canal Caminho Certo. Agora, se você não se inscreveu ainda, se inscreva, tá bom? E fique aí fazendo parte aí, se junte aí a mais de 250 mil inscritos aí, tá? Então, só está faltando você aí para dar os 251 mil. inscrito, ok? Um abraço e eu volto já já no próximo vídeo aí, trazendo mais modelos de casas em 3D para você se inspirar. Valeu, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho